oi 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 pessoal do youtube tudo bem com vocês mais um vídeo pro canal pessoal e já começa mostrando pra vocês a floresta que eu tô fazendo ali olha só perto da minha casa plantando algumas mudas de árvores elas começaram a crescer olha só como é que já tá e olha o que eu descobri aqui tem uma caverna ah não não essa daqui é é uma nova caverna porque pra mim que era mesmo aquela outra lá da frente porém não é não é outra caverna é a noite aqui já vamos dormir né mas eu peço a você que vai deixando ao jeito de dormir aqui dentro de casa já tô tão acostumado com essa casinha com esse negócio temporário seja lá o que for e já é do minuto casa já passa você que deixa lá que se inscreve ativa o sininho das notificações faz a boroga do todo que o vídeo já começou tá já estamos aqui nos preparativos pra tudo aqui deixou eu plantar essas mudas eu sempre gosto de plantar essas mudas como eu sempre falo no caso eucalipto legal também será tá ok agora tem muita muda para plantar tá não tô com o tempo então vamos aqui na fornalha acho que tá precisando de não deu para tudo que legal deixa eu pegar a madeira de volta que eu tô precisando e vamos colocar essa muda para lá cansei de plantar tá dando muito trabalho é muita coisa necessária cadê aqui carne assada sim jeito bem duas maçãs olha eu tô riquíssimo com duas maçãs comi comi daqui a pouco eu poderei tomar um cavalo tá isso é o máximo deixa eu fazer algumas lajes aqui mas que fiz até demais porque essa casa é tão pequena negócio temporário aqui é tão pequeno que nem precisa de tanta laje assim outra vez vai faltar não sei e ela tá com muito carvalho eu tenho que fazer outra coisa que faltou laje me enganei e bem enganado deixa eu fazer aqui o que acho que já deve lidar cadê ok ok sobrou duas sem problemas ok agora que eu faço tô pensando em fazer um negócio aqui na frente sabe mas eu não sei o que eu tô pensando em colocar umas calçadas não sei o escadinho acho que é escado não tô confundindo demais é escada então deixa eu ver aqui que eu vou fazer tá então deixa eu ver aqui transformar esse resto de coisa em coisa isso aqui também pra não ficar um carnaval vamos fazer do carvalho mesmo cadê 36 escadas eu acho que dá né só tomara se não der fazer mais ok deixa eu logo fazer uma calçada aqui pra cima uma escada no caso aqui pra cima pronto acho que assim já tá legal vai coisa é direito ok acho que eu vou colocar primeiro aqui mas depois eu coloco por lá ai deixa eu descer sou muito desorganizado tá gostando velho a velha tá apreciando meu trabalho ela falou que tá maravilhosamente maravilhoso e essas escadas não serão suficientes coisa que eu já devia saber né porém pelo jeito ainda finge não saber aqui para aqui deixa eu ver vamos lá colocar aqui tô nem aí não dá para subir coisa que eu suspeitava aí tem que colocar em cada lugar assim acabou agora dá gente eu vou fazer aqui o telhadinho bonitinho já volta tá bem pessoas terminando aqui o telhado que eu queria eu acho que ficou legalzinho deixa eu ver daqui ficou um pouco estranho ah é porque ficou faltando pedaço lá em cima nossa que telhado massa eu pensava que tinha terminado completo porém ficou faltando esse negócio aqui por isso que achei um pouco estranho mas mesmo assim tá um pouco estranho esse telhado não só o telhado como a casa então vou ter que dar uma geral em tudo novamente né não vou destruir mas hoje que benção você ficar assim coisa seme eu consegui pegar de volta pronto aqui agora sim vamos lá debaixo como foi que ficou deixei sair aqui não vou quebrar esses blocos de terra ainda né porque pode ter ficado faltando alguma coisa sei lá daqui não dá pra ver bem não mas eu acho que tá legal só tá faltando será uma porta aqui eu não vou seco lá deixa eu vim aqui na bancada vou fazer mais umas escadas deixa eu vim aqui gosto de colocar detalhes porque eu não sei pegar essa mania ok só ficou estranho porque isso aqui ficou errado então deixa eu consertar eu vou fazer mais quatro aqui porque eu vou precisar fazer lá atrás também se eu não me engano foi quatro que eu gastei aqui já deixa eu só fazer detalhes e já volto ok então um pouquinho estranho que esse negócio é assim não sei lá o que mas vai ficar assim mesmo vou fazer não modificação não tá de boa tamanho tão maravilhoso então chega eu não sei o que eu posso colocar mais aqui mas eu vou tentar colocar mais alguma coisa porque essa frente eu tô achando ela bem estranha na verdade sabe bem estranha mesmo deixa eu ver daqui como foi que ficou daqui não dá pra ver porque não dá então a gente vai ter que ir lá pra lá pra poder ver como é que tá lá a situação pra poder modificar sei lá tá faltando alguma coisa ou não acho que está legalzinho nem só deixa eu eu vir aqui vou fazer um negócio aqui já volta pronto fiz o que eu queria de uma planeada aqui na frente agora a gente consegue ver a casa um pouco mais legal eu agora estou pensando fazer algumas cercas algumas coisas eu não sei por aqui eu tô fazendo tanta coisa assim que eu não vou ficar tanto tempo nela né só sei que eu vou fazer algumas coisas isso eu vou fazer aquilo pra depois a gente acabar se mudando pronto é isso tô pegando algumas coisas aqui porque a gente já vai aqui pra dentro fechar lógico claro né então deixa eu ver aqui cadê a cama fornalha bancada baú eu fiz porta de cavalo mas depois eu mudei de ideia como vocês viram coloquei de eucalipto e é isso é isso sobre isso ok acho que eu vou colocar a bancada aqui baú agora aqui vou fazer outro baú cadê pronto deixa eu colocar outro bom coloquei bem colocado que ficou errado tirar bem coisa pronto bancada vamos colocar aqui é isso vamos testar logo essas carnes colocar essas mudas e guardar algumas coisas aqui é bom já não sei pra que eu inventei fazer cercados porque agora eu não quero mais cerca esse negócio mas agora que eu fiz cercados eu me obrigo a fazer esse negócio que eu inventei de fazer fechei aqui vamos embora fazer isso que eu não sei pra que inventei mas já que inventei vamos embora fazer né 1 2 acho que na frente da porta não vou ter que fazer outro coisa aqui outro portão pronto deixa eu tirar aqui então vai ser dois portões aqui pra frente que máximo tá me dando prejuízo esse negócio eu não sei qual vai ser a medida acho que vai ser 3 por 3 então já já tá decidido deixa eu colocar aqui esse portão ok passou um passo 2 passou 3 pronto acabou vou fazendo assim ah já era pra ter pegado cimento de trigo porque eu vou plantar trigo pra poder atrair animais né aqui aqui 2 3 depois eu tiver esse negócio aqui que eu não quero esse negócio pegado os bichos vai ficar entrando pra dentro da minha região no caso acho que é a região deles né o que invadir né ah mas seja lá como foi se eu sei que já foi feito acabou gente era pra ter deixado 3 eu deixei 2 é eu fiz errado só um momento bem resultado final essa casa tá muito de estranho tô achando ela meio a sei lá o que ela não tá tão legal assim eu vou ver o que eu posso fazer pra melhorar porque eu não tô achando ela legal ainda não ela tá um pouco sei lá o que mas ela tá alguma coisa mas normal não tá acho que eu vou pegar algumas flores amarelas não sei só encontrei flor blanca blanca como você não esquece daqui de ser o que margarida né então deixa eu pegar aqui vou colocar um monte de flor lá dentro do cercado é não sei se daqui só tem aquelas amarelas lili então as amarelas tão longe não vou pegar vou ficar com a casa brancamente que eu vou deixar porque daí eu pulo aqui dentro mesmo então nem aí deixa eu ver vamos colocar aqui aqui pra saber no que é que dá só deixa eu mostrar pra vocês que eu sei fazer parkour ok dessa vez não foi mas teve uma vez aqui que foi então vou tentar novamente porque teve uma vez que foi essa daqui também daria certo pronto deu certo adoro fazer parkour pelo menos isso gente então mais ou menos né então aquelas coisas vocês me falem o que é que eu posso fazer eu agora tô pensando procurar semente de trigo pra plantar mas como é que eu vou trazer água lá pra casa se nem ferro tem ainda então vamos explorar aquela caverna aqui que eu encontrei que eu já não sei mais onde é ai aqui eu tava dentro dela sem ver primeiro isso aqui tá muito escuro pra explorar oxe já deu luz deixa eu só quebrar mais esse comer no caso deixa eu ver encontrei ferro aqui ó mas agora eu não tô vendo nenhum bloquinho de carvão ai encontrei carvão cadê picareta cadê picareta cadê picareta cadê picareta antes que chegue monstro antes que chegue monstro vai ok agora deixa eu fazer tocha aqui cadê deixa eu ver tá aqui as tochas a tocha no caso ah tem uma florzinha amarela aqui que máximo ô legalidade vamos embora aqui vou deixa eu pegar mais um pouco de carvão gente eu acho que a exploração dessa caverna vai ficar lá pro próximo episódio né sério minhas séries survive as mesmas coisas tá tudo se repetindo então vocês deixem aí nos comentários novas coisas que eu posso estar fazendo nessa série survive porque sinceramente minhas ideias são o ó do boragodó inclusive você já fez o boragodô daí deixa o like se inscreveu ativou o sininho das notificações fez o boragodô todo se não fez faz aí por favor gente ajudar o próximo ser humano aqui vou pegar algumas coisas aqui e já volto pessoas eu sentei muita iluminação aqui quase perdendo ó encontrei bastante ferro aqui no caso mais um minério né no caso não foi mais um no caso até agora deixa eu ver tô contabilizando 4, 5, 6 um negócio assim eu pegando o carvão aqui né pegando todo o carvão acabei encontrando bastante ferro no caso até que é bastante agora eu posso contabilizar bastante deixa eu ver quantos minérios de ferro já tenho ó só no local eu já consegui 8 desculpa a moto aí tá mas eu não posso interromper a moto aqui tem mais também minério de ferro acho que essa caverna vai render bastante dessa vez eu quero encontrar mais diamante porque teve uma série aqui que eu encontrei diamante porém foi só um e eu não me engano ela parou por alguma coisa eu não lembro porque eu parei a série novamente né mas ela parou por alguma coisa e meu diamante ficou lá perdido ah não sei ai ainda tem outra aqui ó gente sério você encontrar tá bonita você cai cascada em cima de mim dessa viu eu falo você encontrar ferro aqui tá sendo muito fácil legal e era isso não sei o que era mais porém vamos voltar aqui que se eu não me engano aqui tem mais cadê em? ah foi aqui ó sério já deu bom demais encontrei bastante ferro agora só baixou encontrar lava pra ir pro nether né e chegar lá assim morto pelo como é o nome? pelo guest sério bastante ferro gostei bem que poderia ser um pack né mas esse aqui já tá sendo legal deixa eu ver tem mais outro ali colocar uma tocha aqui pra saber se tem mais lá em cima não não tem só baixei o quebrei isso aqui pra pegar esses outros gente já vai dar 13 minutos de vídeo então ah até o próximo vídeo tá a gente vai fazer a exploração dessa cavernão do terceiro episódio deixa eu tô dando eu já falei o que a gente vai fazer não pode ah eu também encontrei aquele negócio lá que eu esqueci o nome ah um cavalo um cavalo dois cavalos que legalidade gente até antes de terminar aqui o episódio realmente vamos aqui em casa junto comigo vamos colocar aqui esse ferro na fornalha junto com o carvão que a gente encontrou ou no próximo episódio próximo episódio tá vou colocar aqui no próximo episódio mostro a vocês tchau gente faz baraca todo até o próximo vídeo tchau e aí